Olá a todos, esse é um tema que eu acho muito importante a gente discutir aqui no canal que é o significado da música. É uma pergunta que todo estudante de música ou as pessoas que se interessam de modo geral, ou as pessoas que querem ampliar seu conhecimento, elas em um determinado momento ou outro já se fizeram essa pergunta. Os estudantes mesmo, eles já começam nos cursos de música, seja em conservatórios, em faculdades, em cursos livres, com essa pergunta que muitas vezes é difícil de responder e realmente é uma das mais complexas aí do universo musical, que é justamente sobre o significado, qual que é o significado da música, o que a música significa, o que tal ou qual a música significa. Muito bem, nós temos aí diversas teorias, diversas abordagens possíveis, diversas personalidades que já trataram do tema, uns com maior, outros com menor sucesso. E eu gosto muito de uma abordagem linguística, como vocês sabem eu tenho uma formação, fiz mestrado em linguístico, um doutorado. Então eu tenho uma abordagem que eu acho bastante interessante, que trata a música como discurso. Assim como a linguística estuda a elaboração textual, a elaboração dos textos, dos discursos humanos de modo geral, é possível ter essa abordagem também com relação à música, tratando a música como um discurso. Inclusive isso é um tema central da minha tese de doutorado. Eu fiz uma análise, justamente do ponto de vista da linguística, da obra de Michel de Montaigne, que é o fundador do gênero ensaio. Então os ensaios de Montaigne como uma espécie de procedimento de criação textual e fiz uma analogia, uma comparação com os ensaios sinfônicos, ensaios na música coral e sinfônica. E parece um tema um pouco inóspito, porém eu encontrei muitas similaridades processuais que lançam luz sobre o tema. Então, por exemplo, na questão do ensaio na filosofia de Michel de Montaigne, qual que é o procedimento que ele usava? Ele enumerava pensamentos de diversos autores, principalmente autores latinos, citava muitos autores como Cícero, como Epicuro, como os autores do estoicismo, Juvenal, Marcial, enfim, vários autores aí, Públio, Virgílio, Sêneca, autores que compõem essa visão de mundo latina, romana, e também alguns autores do pensamento grego, como exemplo, principalmente Platão, ele não gostava muito de Aristóteles, não. Montaigne citava mais Platão. E nesse jogo de citações, ele ia construindo o texto um emaranhado quase que melódico. Eu percebi que existia um raciocínio musical ali, mesmo que não fosse esse o propósito do Montaigne, de montar uma melodia textual, mas eu vi que tem um entrelaçamento de temas, de motivos, de vozes. E você olhando, por exemplo, no ensaio de uma orquestra, você tem o quê? Justamente essa possibilidade de verificar também como que está esse emaranhado de voz, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista da performance. Do ponto de vista estrutural, ou seja, a estrutura da música. Então, na verdade, é a tarefa principal do maestro, do intérprete, do regente, procurar conhecer as vozes, procurar a harmonia, saber como que os instrumentos estão se relacionando na música. E é uma coisa que todo regente, todo maestro faz. Agora, eu procurei o quê? Fazer esse estudo mais amplo, conectando com outras áreas do conhecimento. Isso eu estou falando na minha tese de doutorado, que inclusive tem o link, quem quiser baixar a minha tese na biblioteca da Universidade Estadual de Londrina, tem o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, é uma contribuição para esse estudo mais amplo. Porque assim, eu mesmo, eu tenho um pouco de dificuldade de ser muito técnico. Eu não sou muito técnico num campo só. Eu acho que trazer outros campos de estudo ajudam, pelo menos a mim, a entender o fenômeno. Porque os fenômenos, eles são multifacetados. Então, a gente tem um espectro de características de determinado fenômeno. Isso é uma contribuição ao pensamento da humanidade, de modo geral, da fenomenologia. Que é uma vertente filosófica que justamente aborda os fenômenos, os objetos a serem analisados, por essa multiplicidade de foco, de visão, de... Enfim, a gente tem, por exemplo, na música, você tem um aspecto físico, tem um aspecto físico, que é o quê? A onda sonora, a frequência. Você tem um aspecto instrumental, um aspecto dos instrumentos musicais, da organologia, como esses instrumentos funcionam. Tem um aspecto estrutural, que é uma estrutura abstrata da própria música, que aí coincide com a estrutura do discurso que eu falei para vocês. E a música, quando ela perde essa estrutura discursiva, ela perde um pouco do seu sentido também. É o que acontece com a música moderna. A música, a partir de Schoenberg, do Decafonismo, eles perdem essa sustentação discursiva e ficam somente numa estruturação interna ao próprio material sonoro, que é como se fosse uma metalinguagem. O que é uma metalinguagem? É quando uma linguagem fala de si mesma. É como se os materiais sonoros ficassem falando para o ouvinte ou para as pessoas que vão participar ali do jogo musical. Tem essa noção da música como um jogo também, esse é outro campo, outra teoria. Mas a gente tem o que é essa metalinguagem que eu vejo na música moderna, que é uma coisa muito técnica. Para não aprofundar muito, a gente pode tratar esse tema de uma maneira mais aprofundada em outros vídeos. Porém, o que a gente sabe é que existe uma tecnicidade muito grande nessas vertentes e eu reputo isso a essa perda da sustentação discursiva, que é um raciocínio discursivo. Não estou falando que é um raciocínio extra-musical necessariamente, é um raciocínio de que existe uma forma na música, uma introdução, um desenvolvimento, uma reexposição. Isso é básico, é uma estrutura dialética que surgiu na música, na Idade Média, que sustentou a música por mais de mil anos. Só que os modernos, eles começaram a criar uma coisa que eu chamo de fetichismo do material sonoro. Esse fetichismo é o quê? É quando ele olha para o material e acha que o material se basta a si próprio. Não depende de uma estrutura externa, né? Só um pouco desligar o telefone, estão me ligando aqui. Deixa eu desligar esse telefone. Muito bem. O pessoal adora me ligar quando eu estou gravando vídeo, é impressionante, né gente? Mas vamos voltando aqui. Então, esse fetichismo do material sonoro, ele prejudicou muito a forma da música e por conseguinte afastou o público da sala de concerto do século XX, tá? Esse é o tema do meu livro, Ensaios da Música Universal, volume 2, que é como a mentalidade revolucionária se apossou da música no século XX, não virá do século XX para o século XXI, né? Também. E eu discuto essa questão no livro. O livro não está publicado ainda, está em fase de revisão, tá? E no livro, Ensaios da Música Universal, do Canto Tregoriana e Beethoven, que é o volume 1, que eu vou deixar o link aqui também, né? Eu discuto justamente como que esse raciocínio formal, dialético, foi estruturado ao longo da história da música. Então, vocês estão vendo, até aqui, eu estou fazendo uma introdução, né? E ainda não falei para vocês qual que é o significado da música. Quanta coisa que a gente já falou, quantos autores, quantas teorias, quantas vertentes, mas isso mostra que é um assunto complexo, um assunto polissêmico, ou seja, tem muito significado, muitas formas possíveis de abordagem, tá? Então, é um tema que permite bastante raciocínio especulativo, porém a gente pode tentar chegar em um ponto mais específico. Então, o significado da música, ele diz respeito à forma, à estrutura, tá? E a compreensão dessa forma, dessa estrutura, pelo ouvinte, pela psicologia humana, tá? Então, daí que eu falo para vocês que a música, o significado da música também, necessariamente, é um processo psicológico. Lembra que eu falava que existe a dimensão física, acústica, estrutural? Agora falo que é a dimensão psicológica, tá? A dimensão física, a dimensão da estrutura per se da música, que foi o fetichismo da música moderna, e agora a estrutura psicológica. Essa percepção, essa recepção musical, a psicologia da música, né? É algo que é uma outra dimensão do significado da música. E tem toda uma gama de estudos também muito ampla, principalmente no século XX, por causa dos grandes avanços na ciência de reconhecimento do cérebro, tá? A neurologia, a neurociência, que justamente usa muito a música como estímulos, né? Para verificar o comportamento do cérebro. Isso foi muito mapeado, muito utilizado, tem muitos estudos, né? Tem lives minhas aqui no canal que eu falo, que eu cito diversos desses estudos, tá? As lives sobre música e cérebro, que eu sempre faço, falo sobre esse tema. Eu tenho um curso também chamado Música e Cérebro, que eu vou deixar também o link aí embaixo, para quem se interessar mais, né? Então a gente tem toda uma vertente de estudos muito sólidos, muito consistentes, que mostram como que o cérebro humano se desempenha a partir de estímulos musicais. Isso faz parte do quê? De um campo de estudo da psicologia musical, que por sua vez também estuda o significado da música, tá? Ou seja, se a música não tivesse significado nenhum, ela não teria toda uma estrutura de estudos científicos, inclusive, em psicologia da música, psicoacústica, neurofisiologia cerebral, vinculada à música, musicoterapia, que demonstra justamente essas interferências, né? E a música está presente na humanidade desde o início da sociedade, da civilização humana. Não é um assunto a se desprezar e poucos abordam esse tema de uma maneira aprofundada, tá? É uma coisa que eu sempre procurei fazer aqui no canal, com algumas interrupções que nós tivemos aí, né? O canal já caiu, já voltou, enfim. Então a gente tem buscado essa contribuição para trazer clareza, trazer inteligibilidade ao mundo, né? Eu acho que é uma das funções de quem tem uma missão intelectual, eu acredito que seja a minha missão intelectual isso, mostrar para o mundo essa potencialidade magnífica da música, que serve tanto na autoformação, na formação do indivíduo, na formação dos poldais, que é aquele cidadão plenamente consciente de suas habilidades, de suas capacidades, e que ele procura desenvolvê-las ao máximo, como também na educação das crianças, na educação dos jovens. De um ano para cá eu comecei a tratar muito aqui no canal do tema da educação musical para crianças, que é um tema fundamental também. As crianças que são expostas a um bom repertório musical, que é uma boa educação musical, elas terão necessariamente um desempenho muito escolar e, na vida de modo geral, muito acima da média, né? Vão desenvolver muitas habilidades que vão formar esse cidadão livre, esse cidadão consciente de suas plenas capacidades, né? Que se aproximam desse ideal grego dos poldais, né? Que é o homem plenamente capaz, consciente das suas capacidades. Então, a música auxilia muito nisso. Isso não é novidade nenhuma, não estou inventando a roda aqui. Quem dizia isso é o próprio Platão. E o Aristóteles aperfeiçoou ao extremo esse raciocínio de como que a música pode auxiliar na educação de um povo. Tanto que a música é tratada no capítulo 8 do livro Política, de Aristóteles. Por que que Aristóteles coloca a música justamente num livro que trata de política? Porque é uma prioridade política a educação musical da juventude, né? Então, meus caros, aqui nós temos, então, várias possibilidades. Como eu disse, a fenomenologia, ela nos permite isso, né? Enxergar um fenômeno musical sobre vários aspectos. Eu já falei pra vocês do aspecto acústico, falei do aspecto estrutural e falei do aspecto psicológico, tá? A gente tem outros aspectos também. Tem aspecto espiritual, tá certo? Tem aspecto estilístico, que é o estilo da música, também que você pode abordar sobre isso. O significado da música, por exemplo, pega lá, a música clássica. Qual que é a diferença da música clássica pra música barroca? Sob o ponto de vista do estilo. Então, você tem uma série de conexões estilísticas internas, né? De próprio material musical que vão dar muitas revelações sobre o significado da música, né? É um tema inesgotável, inesgotável e eu acho muito interessante isso, muito. Mas eu queria trazer isso pra vocês de um ponto de vista inicial, pra gente iniciar um debate aqui, tá? Vocês sabem que eu criei o Seminário de Música, que é um curso de música muito completo, que é voltado justamente pra estudar a música sobre diversos desenfocos diferentes. Na primeira aula do Seminário de Música, que foi lá em 2016, eu vou deixar o link também do seminário, né? Foi uma aula em que eu falei justamente da fenomenologia. Você pode abordar esse fenômeno musical sobre vários aspectos. Inclusive, eu quero firmar um compromisso público com vocês aqui. O meu plano, eu quero regravar todas as aulas, todos os temas que eu já gravei até hoje no Seminário de Música, porque são aulas de alta qualidade de conteúdo, né? Só que na época não existiam câmeras boas, o som não era muito bom ainda, né? Então, e hoje eu tenho uma visão mais madura de tudo. Então, é um compromisso público meu aqui de eu pretendo regravar essas aulas todas aí. São mais de 140 aulas do Seminário de Música, né? Então, isso aí é um compromisso que eu quero firmar com vocês, que é bom quando você tem um compromisso, você firmar o compromisso publicamente, né? Porque senão, depois você acaba esquecendo, se ninguém te cobra. Então, eu quero que vocês me cobrem isso aí, tá? Assim como muita gente, o meu livro mesmo, de Salles sobre Música Universal, ele surgiu a partir de cobrança do pessoal que ouvia meus programas de rádio e queria. Eu falava que eu ia organizar aquelas minhas palestras em livro. O pessoal cobrou, cobrou, eu fiz o livro, editei o livro na minha casa mesmo. Eu e minha esposa revisou e a gente publicou o livro. E tá aí até hoje, né? Fazendo diferença no Brasil, no debate aí sobre a história da música, sobre a espiritualidade musical também. Espiritualidade do ponto de vista bastante embasado, né? Na teologia, na filosofia. E também do ponto de vista da interface da música com a filosofia, que é, digamos assim, a minha especialidade, né? Acho que é o que eu mais estudei, que eu mais produzir em termos de livros, de artigos, de teses, justamente essa interface do pensamento musical com o pensamento filosófico. Então, gente, eu dei um monte de pistas e de entradas para vocês que vocês podem aprofundar. Vocês podem procurar mais material. Eu indiquei aqui cursos e livros, tá? E como eu sou especialista no tema, então eu tenho livros e cursos sobre esse tema, tá certo? E eu queria só esclarecer um último ponto, que é a questão da linguística, que talvez não tenha ficado claro para muitos de vocês, mas a linguística é um instrumental também, tá? É um instrumental... eu entendo assim, eu entendo como um instrumental teórico para você analisar uma estrutura verbal discursiva. Como é que você faz isso na música? Como você usa a linguística para estudar a estrutura da música? Muito bem, é só... é simples, para mim é simples, para quem é da área da linguística, talvez possa achar meio estranho isso, ou para quem é da área da música, né? Mas eu gosto dessas interfaces. Se você trocar o material verbal, linguagem escrita, por material musical, você usa a ferramenta da mesma forma, né? Então é muito rico o que você pode fazer em termos de análise musical, em termos de conhecimento, de inteligibilidade, se você usar essas ferramentas, né? Por exemplo, quando eu comecei a gravar esse vídeo, ontem, que também o pessoal ficou me ligando o tempo todo, eu tive que interromper. Eu falei da linguística textual, que é uma teoria linguística do século XX, em que ela trata o texto como uma unidade de sentido. Para mim, parece uma coisa muito óbvia, o texto é uma unidade de sentido. O que é essa unidade de sentido? Então aí você vai pensar na música, o que seria a unidade de sentido? Você começa a pensar, qual é o sentido que a música traz? Aí você busca esse significado da música. Eu estava lendo, por exemplo, eu quero ler para vocês aqui, separei um trecho do livro do Nietzsche, tá? Não tenho preconceito com ele não, porque o Nietzsche, ele é um cara que tem um profundo raciocínio analítico, principalmente quando ele fala de música, de estética, sei que na filosofia ele dá umas caneladas, né? Mas é um filósofo de grande profundidade, capacidade de penetração, né? Penetração no fenômeno que ele analisa. Eu acho até que ele é um precursor da fenomenologia. Embora ele tenha usado isso, né? De uma maneira meio distorcida, principalmente na crítica que ele faz ao cristianismo, que a gente sabe que ele estava bem equivocado, né? Porém, quando ele fala de música, de arte, ele tem uma capacidade muito grande de trazer clareza para certos temas. Então vejam só, ele fala aqui de Chopin, olha só, da barcarola de Chopin. Quase todos os estados de alma e todas as condições da vida possuem um só momento feliz. É esse momento que os bons artistas sabem descobrir. Há até mesmo um na vida, nesta vida tão aborrecida, tão suja, tão malsã, que se desenvolve nas proximidades da plebe mais ruidosa e ávida. Esse momento feliz, Chopin soube lhe emprestar acordes em sua barcarola, a ponto que os próprios deuses podiam ter vontade de se estender uma barca durante as longas tardes de verão. Então vejam, quando eu li isso, eu peguei por acaso esse livro esses dias, né? O Viajante Sua Sombra, que é uma série de aforismos do Nietzsche, né? E ele fala sobre vários temas e tem vários aforismos sobre música aqui. E vocês vejam, ele fala sobre essa barcarola e eu fui ouvir a barcarola e realmente é uma música que você começa a ouvir e ela tem uma fluidez, uma flexibilidade interna tão grande, né? E ao mesmo tempo mostra uma alegria, mas uma alegria que é como se fosse uma fotografia da alegria, né? Em sons. E ao mesmo tempo fluida, com movimento, que a fotografia é estática, né? Já a música ela tem essa fluidez, ela se dá no ritmo e ele consegue... A barcarola, o que que é? É um gênero que tem a ver com barco, né? Que é o quê? É como se você estivesse andando num barco, se estivesse andando num barco. Aquelas barcas românticas que tem lá em Veneza, né? Então, é isso que o Chopin e muitos outros, muitos outros compostores buscaram descrever. Só que o Chopin, ele tem essa sensibilidade muito aguçada e ele consegue, né? Criar essa atmosfera dessa fluidez, das espumas da água, né? Ao mesmo tempo, é uma coisa muito passageira, como Nietzsche fala aqui, né? Esses momentos passageiros, momentos felizes, eles são muito passageiros, eles são muito fugazes, né? Isso é um tema também da arte, que é justamente a impermanência das coisas no ser, né? Que está desde o lado de Heráclito e também é uma forma de... A arte é um remédio contra isso, né? A arte é uma tentativa de você tornar eterno momentos que são passageiros. Então, vocês vejam a perfeição com que o Chopin consegue fazer isso. Eu indico, vou colocar pra vocês o link da Barcarola também, tá? Pra vocês ouvirem essa obra, que realmente ela tem uma profundidade muito grande, do ponto de vista do significado, e o Nietzsche conseguiu pegar esse significado, né? Ou seja, quando eu falo, por exemplo, aqui, a ponto que os próprios deuses teriam vontade de se estender numa barca durante longas tardes de verão. Quem são os deuses? No caso, os deuses é uma figura de linguagem pra aquelas figuras míticas, né? Do Olimpo, lá da Grécia, que eles têm o quê? Eles têm uma vida que não está sujeita à temporalidade. Então, se ele fala, até os deuses gostariam de estar na temporalidade pra desfrutar disso? É porque é um negócio muito bom, né? E tem outros textos aqui também muito ricos sobre outros compositores, né? Que eu não vou ler aqui agora pra não ficar muito longo o vídeo, pra vocês não cansarem. Mas eu prometo que também vou falar sobre esses outros compositores aqui, né? Que o Chopin, aliás, que o Nietzsche aborda aqui, né? Então, vocês vejam, esse contraste, né? Entre o aborrecimento da vida e essa beleza, essa coisa tão maravilhosa aqui. É esse momento musical que o Chopin consegue criar. E tem muitas outras obras do Chopin que são assim também. E elas são um alívio contra essa absurdidade, contra essa feiura da vida, né? A arte é isso. Então, eu queria passar essa mensagem pra vocês, que o significado da música, ele é tão rico, ele é tão profundo, que ele pode curar todos os males, ele pode curar até mesmo o maior problema da humanidade, que é o quê? É a impermanência no ser, certo? Essa impermanência na vida, que a vida passa muito rápido. Então, pra você ficar mais tempo na vida, você precisa desfrutar dos momentos que são mais próximos da eternidade. E isso é só a arte que nos permite, essa grande arte. Por isso que eu me dou o trabalho de falar disso ainda, né? Eu me dou o trabalho de fazer cursos e livros sobre esse tema, porque você vive muito mais quando você tem contato com esse tipo de conteúdo, né? A sua experiência ela é amplificada, ela é exponencializada, sua experiência é de vida, tá certo? Hoje em dia se fala muito de exponencialização, exponencialização de resultados, exponencialização de visualização, exponencialização de ganhar dinheiro. Só que não se fala de uma experiência de vida, né? De você ter uma exponencialidade na sua experiência temporal. Ou seja, você viver mais tempo, porque você tem uma experiência mais profunda. Isso é só através do conhecimento da arte, da filosofia, da alta cultura, né? Da religião também. Claro, também do amor, das relações familiares, tudo. Porém, muitas vezes as pessoas não têm uma vida totalmente estruturada em todos os aspectos, ela pode, através da arte, encontrar um caminho para essa fruição, para esse aprofundamento do ser, esse aprofundamento da própria existência. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado por terem acompanhado até aqui. E eu vou deixar ainda mais um link aqui na descrição, que é o meu programa de formação Paideia, que tem todas essas aulas também, que eu falo sobre música, que eu falo sobre filosofia, sobre ciência cognitiva e tudo mais, tá? Então, tá aí, vou deixar o link também do Paideia pra vocês. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.